Se você gosta de assistir novelas, principalmente as antigas, se você gosta de filmes e séries variadas, se liga nessa dica. A Acesso TV oferece a vocês tudo isso com um ótimo custo-benefício. Faça um teste sem compromisso e comprove a qualidade do serviço. Clique no link fixado nos comentários e fale com o vendedor autorizado. Mas não esqueça de confirmar a mensagem dizendo que veio do canal Listas da Fama. Porque é um papel que amadurece ao longo da novela. Eu acho que é uma menina que vai se tornando mulher, através das porradas da vida que a gente leva. Você cresceu com esse papel? Eu acho que a gente sempre aprende. Eu acho que como atriz eu cresço. Como atriz eu cresço. Agora, tem uma coisa que a gente estava falando no começo. Que a Yasmin é a musa do menino esquisito, do vizinho, do bairro. Agora, está virando também a musa da rapaziada do lado fora da pelinha. De repente, ficou uma coisa assim, né? A Daniela é a musa, né? Isso eu não sei. Olha, eu acho um barato. Eu acho que isso é um reconhecimento ao meu trabalho, entendeu? E eu gosto muito, claro. Mas isso é uma coisa que, assim, eu não deixo nunca me invadir muito. Porque eu acho que eu estou surgindo agora, de repente, na próxima novela é outra, entendeu? Eu adoro receber elogios. E eu sei que críticas vão vir por aí também. E eu acho que eu não quero deixar isso entrar no meu universo, para que não atrapalhe, entendeu? Para que nem me acomode com elogios. E nem me sinta frustrada mesmo. Até, não, não dou para isso, não quero mais. Sabe? Sem vontade de lutar pela minha carreira por causa de críticas. Pois é, mas eu tenho 22 anos, eu já estava fazendo assim. Mas isso acontece, né? Três ou dez anos, né? É. Não, eu estou super feliz, é minha terceira novela. Se você gosta de assistir novelas, principalmente as antigas, se você gosta de filmes e séries variadas, se liga nessa dica. A Acesso TV oferece a vocês tudo isso com um ótimo custo-benefício. Faça um teste sem compromisso e comprove a qualidade do serviço. Clique no link fixado nos comentários e fale com o vendedor autorizado. Mas não esqueça de confirmar a mensagem dizendo que veio do canal Listas da Fama.